METRÓPOLIS O último ao chegar no prédio é... Ah, eu odeio esse cara. Espera aqui, eu cuido disso. Sem ofensa, mas você ia me atrapalhar. O plano é o seguinte, o Lanterna Verde dá uma surra no Superman e o vídeo vai parar na internet. E aí, o que sabe fazer? Ainda posso te ver. A criatura que me atacou de uma dessas caixas que você tem. Um amigo seu seria isso? Ele explodiu. Então eu pergunto a você. A CIDADE NO BRASIL Para que servem essas caixas? Bala! Enquanto ainda pode. Eu estou tentando. Segundo round, passarinho! Lanterna, espera! Correntes, Zé. Que gracinha. Não vamos perdê-lo. Ele está irritado. Temos que falar com ele. Falar com ele? Lanterna, se concentra. Se parar de se concentrar, o escudo vai quebrar. Ah, moço. Esse cara vai matar a gente. Não, não vai. Você acerta, mas não mata, não é mesmo? Clark. É, você me convenceu. Bruce Wayne. Mas quem é Bruce Wayne? Deve ser alienígena. Bom, kriptoniano, isso aí não é. Valeu a tentativa. Espera aí, espera aí. O que foi? A briga acabou? Alienígena é relativa, a propósito. É um universo muito grande. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Like, like. Like, like. Tchau.